Olá a todos os seguidores do canal, salada a produtos da terra mais uma manhã, manhã nublada por aqui e hoje eu vou fazer um vídeo rápido aqui para vocês, vou mostrar primeiro a beleza, olha aí dessa flor de pitaia, variedade costa rica, alto fértil, começando aqui o espetáculo a parte que é a flor da pitaia gente hoje eu vou falar aqui sobre, aliás eu vou começar a mostrar para vocês o projetinho um teste que eu estou fazendo aqui desde o início, que é para mostrar mesmo desde o início do negócio então me perguntaram, Alberto qual seria a melhor cobertura de solo para pitaia tem aí o amendoim forrageiro, tem o nabo forrageiro, tem algumas leguminosas que dá para se usar aqui eu estou fazendo um teste, como eu já até fiz um vídeo, de um plantio lá do Mato Grosso mostrei para vocês já aí, ficou um espetáculo, mas aí eu gosto sempre de testar também aqui para ver como é que é como é que vai se comportar aqui no nosso sítio, aqui na região norte, tá certo? então me acompanhe aí, vou mostrar para vocês aqui qual é a leguminosa que eu vou estar usando e para vocês acompanharem desde o início até o projeto final até o projeto final, vamos lá, me acompanhe, fique comigo olha só gente, aqui é... as pessoas me perguntam por que a pitaia também é chamada de dama da noite pitaia é chamada de dama da noite porque ela abre ou ela floresce à noite e fica aberta até pela manhã quando vem o sol, lá para as 7 horas, 8 horas, ela já murchou já fecundou, se for uma pitaia alto fértil e está aqui, então para você que quer aprender tudo sobre a cultura da pitaia tudo sobre polinização, irrigação não perca essa oportunidade, estamos aí com o nosso curso são mais de 5 horas de conteúdo que você pode aprender todas as técnicas e os segredos eu e o professor Dejalmo estamos aí com essa novidade 5 horas de conteúdo, aprenda a plantar pitaia conosco acesse o www.comoplantarpitaia.com faça parte dessa família sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo de hoje olha só gente, aqui o pomar está roçado vocês podem ver que tem bastante cobertura aqui que é de capim, vou mostrar para vocês como é que estava aqui aqui foi feita a roçagem até aqui então essa cobertura aqui desse capim toda essa cobertura vai ser roçada ainda falta um pedacinho aqui e fica assim então toda essa palhada serve de cobertura aqui para as raízes da pitaia só que esse tipo de capim aqui é muito agressivo isso aqui é considerado erva daninha então a gente vai estar fazendo um teste com o que? com isso aqui olha só, vou mostrar bem de pé aí me pergunta, Alberto o que é isso? isso aqui eu já até fiz um vídeo anterior um vídeo aí há alguns meses falando sobre essa leguminose isso aqui é chamado de feijão de porco então nós plantamos aqui um a cada dois metros então está aqui feijão de porco já está desenvolvendo fizemos a roçagem e está aqui vocês podem ver aqui na reta tem um pezinho aqui está todo cheio de feijão de porco inicialmente eu estou plantando um a cada dois metros ou um entre linha olha só tem uma estaca aqui e uma estaca lá aqui são dois metros e meio dois metros e meio então estou plantando bem no meio onde fica o bico de irrigação também plantando apenas uma semente apenas um pé de feijão de porco então para ver como é que vai se ele vai fechar muito se não vai se eu vou precisar plantar mais um ao lado é isso que eu quero ver como é que vai ficar o adensamento dele se fechar muito então tem que aumentar o espaço se ficar espaço vago então tem que plantar mais um pé então a ideia inicial seria plantarmos quatro ou seja um dois três e quatro ou seja cercar o pé da pitaia justamente para que esse feijão aqui ele faça a rama e não não deixe crescer mato no pé da pitaia mas vamos ver como eu não sei como é que ele vai se comportar aqui então eu plantei apenas um um pezinho ó um pezinho em cada vão para ver como é que vai se comportar e eu vou mostrando para vocês como é que vai ficar esse teste aqui com o feijão de porco então essa quadra aqui está toda plantadinha com ele né e vocês vão acompanhar conforme ele for desenvolvendo daqui mais uns daqui mais uns 60 dias eu volto para ver qual o tamanho que ele está ele tem um crescimento muito rápido né e é isso aí gente vamos ver pomara aqui já começou a botar né começou a botar aqui alguns botões olha só tá começando né mas já tem muita gente colhendo aqui o nosso aqui atrasou atrasou bastante mas está aqui ó flor de pitaia aí aberta espetáculo à parte vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá